Bom dia, seguidores! Que seu dia seja assim leve e feliz como o da Lulu, cheia de elogios para com seu papai e histórias para contar logo cedo. Ouvir seu filho ajuda e muito a ter um maravilhoso desenvolvimento. Aliás, escreve aqui também quem pra você é lindo e generoso. Vamos ao vídeo! Bom dia! Bom dia! Olha essa franjinha, que coisa mais linda do mundo! Lindo, amor! Com o rovinho. Belíssima! Te amo, viu? Sei que é! Oh, meu Deus! Sei que é! Sei que é! Sei que é! Linda e generosa! Obrigado, viu, pelas palavras mandosas! Sei que é! Linda e generosa! Sei que é! Sei que é! Sei que é! Sei que é! Comer tudo! Tudo! No café da manhã! Vamos comer! No café da manhã! Valeu, pessoal! É um leitinho! É um leitinho! Te amo, viu, filha! Olha o peitinho, peitinho! Ó! Ligodinho do charme! Ligodinho do charme! Te amo, meu amor! Te amo, meu amor! Valeu! Valeu! Tchau! Manda um leitinho do Garcia! Vamos! Manda um leitinho do Garcia! Vamos! Manda um leitinho do Garcia! Tchau! Tchau! Eu tô muito medo de cachorro! Eu tô muito medo de cachorro! Eu tô muito medo de cachorro! Você tem medo de cachorro? Não! Eu sou medo de cachorro pequeno! Tu não acha! Mãe de cachorro bravo! Tchau! Tchau! Tu tem medo? Eu tô muito medo! De pequeno, não? Assim!